Agora fechando o carro Mendes, deste domingo nós estamos aqui nos seminovos da Vox Bariguí. Quer um seminovo de qualidade? Então vem para a 15 de novembro. Vem para os seminovos da Vox Bariguí, que preparou uma semana com ofertas incríveis e um mega feirão etiqueta vermelha. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Começou o feirão ontem e vai se estender durante toda essa semana. Estamos com ofertas e taxas imperdíveis, desconto de até R$ 5 mil no carro seminovo. Muito bem. Quer um seminovo de qualidade? Então vem para cá. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Vox Bariguí, aqui na 15 de novembro, esse Vox Blue Motion. Ele é 1.0, este é um 2016, está bem calçado de pneus, de R$ 38.900. No feirão etiqueta vermelha por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900 e mais. O seu usado na troca é a moeda que vale muito dinheiro. Vem para os seminovos da Vox Bariguí, aqui na 15 de novembro. Mais uma super oferta. Renault Duster Dynamic. Esta é uma 1.616 válvulas, é uma Hyflex 2016, está impecável, muito bem calçada de pneus. É o carro para a família. De R$ 59.900 por R$ 53.900. Apenas R$ 53.900. Agora, olha só, esta outra super oferta no feirão etiqueta vermelha, aqui nos seminovos da Vox Bariguí. Nós preparamos para você este Ficcate.evo. É um Actrativ 1.4, é um 8 válvulas flex 2014. Está lindo, maravilhoso. Quer ir para a sua garagem no feirão etiqueta vermelha. E amanhã você pode vir logo, se eu conferir. De R$ 32.900 por apenas R$ 29.900. Eu disse, só R$ 29.900. É precinho pequenininho para fechar negócio amanhã na primeira hora, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Todos os toques estão financiando sem entrada. Esse ponto também financiam sem entrada. Taxa hoje a partir de R$ 0,89 no veículo semi-novo. E qualquer dúvida, só me chama no WhatsApp. Agora, olha só, esta outra super oferta. Fox Comfort Line. Este é um 1.6, é um 8 válvulas, é um flex. É um 2015. É a cor do amor. Que coisa linda, gente. Olha, você dentro desse carro vai ficar um espetáculo. De R$ 48.900 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900, traga o seu usado para cá. Ele vai ser muito bem avaliado, tenha certeza. Vai receber a melhor avaliação. E com certeza, você vai fechar um grande negócio com a equipe de vendas dos semi-novos da Vox. Para a equipe da 15 de novembro, é o feirão etiqueta vermelha. Não dá para perder a oportunidade. Mais uma, Sentra SL. Este é o Nissan Sentra SL. É a nova geração 2.0. É um 16 válvulas. Câmbio CVT. É um Flex Start 2017, no feirão etiqueta vermelha. De R$ 85.000 por R$ 78.900. Eu disse, apenas R$ 78.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. Aproveite, manda mensagem agora. Agora, olha só, esta outra super oferta. Hyundai Santa Fé. É uma GLS 4WD. É uma 3.3 V6. É automática 2015. Está maravilhosa. Feirão etiqueta vermelha. Olha só que oferta. De R$ 128.000. Preço dela normal é R$ 128.000. Amanhã, você leva no feirão etiqueta vermelha. Por R$ 104.900. Eu disse, apenas R$ 104.900. É um mega desconto. É para vir amanhã, logo cedo, aproveitar e levá-la para casa, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Só no feirão da etiqueta vermelha da Vox Bariguê, você vai encontrar essa Santa Fé de R$ 128.000. Por R$ 104.900. E garanto uma coisa, se você vir para a loja amanhã, eu te garanto que em uma negociação sem troca, eu te faço preço melhor ainda nela. Agora, olha só este Prisma. Prisma LTZ. Este é 1.48 Válvulas. É um Flex 2014. De R$ 39.000 por R$ 36.900. Eu disse, apenas R$ 36.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, no feirão etiqueta vermelha, este vai gajo 1.08 Válvulas. É um 2012, neste, você vai dar zero de entrada. Não vai meter a mão no bolso e leva para casa com parcelinhas de R$ 669. Parcelinha pequenininha para fazer um grande negócio no feirão etiqueta vermelha, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. R$ 669 a parcela, sem entrada. Um carro excelente para a família, para você que está querendo comprar o seu primeiro carro ou querendo trocar o seu carro, pode vir falar com a gente. Somente a Vox Bariguia vai fazer isso por você. E o feirão vai até no sábado que vem. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para cá. Programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Agora, nós estamos em novo horário. Aqui na RIC TV Record, das 9h30 às 10h da manhã. Convertas incríveis das melhores lojas que nós preparamos para você. RIC TV Record, das 9h30 às 10h da manhã.